Boa noite, treinamento funcional. Então, estamos aqui em Praga, que é uma das praças de Praga, ali tem a cúpula da igreja central, aqui atrás tem o rio que atravessa a cidade, são 8h45 da noite, 20h45, no Brasil 5 horas a menos. Então o que acontece? Hoje a gente vai fazer um treininho básico para conquistar Praga também, então treino só de manutenção, com a borracha mágica de 100 libras, ok? Então vamos brincar um pouquinho, aqui tem o parque infantil também, eu vou utilizar uma árvore, um banco, alguma coisa para ajudar a fixar o elástico, aqui a gente tem um bom exemplo do que pode ser utilizado como suporte, essas hastes que sustentam esse toldo, essa pequena árvore, tá? Então qualquer uma dessas coisas pode ser usado como suporte. Eu vou fazer agora treino com flexão de braço, um minuto de flexão de braço, maior número de repetições possíveis, remada com agachamento, bíceps, tríceps, ombro, tá? O desenvolvimento, todos eles sendo um minuto de tempo para cada exercício, sem intervalo, executa o maior número de repetições, troca, faz a sequência toda, dá intervalo de um minuto, volta e repete tudo, tá bom? Então abraço a todos, até a volta!